Os grupos Bandeirantes e Tarobá de Comunicação receberam uma homenagem hoje na Câmara de Vereadores de Cascavel, um reconhecimento pela promoção do prêmio Bande Cidades Excelentes. E ali no prêmio, Cascavel foi uma das cidades com destaque. O presidente da Câmara, Alessio Espínola, usou o plenário para apresentar a moção de aplausos ao grupo Bandeirantes de Comunicação pela iniciativa de premiar as cidades que mais se destacam em diversos setores da gestão pública. Ele ressaltou a importância de reconhecer o trabalho realizado pelos gestores, mas principalmente pelos servidores públicos. Sabe por que os prefeitos do Brasil chegaram a receber esses prêmios como cidades excelentes? Porque atrás de cada escritório de uma prefeitura existem servidores capacitados, pessoas decentes, honrados, que fazem a máquina acontecer e as ações acontecer dentro do seu município, porque não dizer por esse Brasil afuado. O vereador agradeceu a direção do Grupo Bandeirantes de Comunicação pela constante cobertura de projetos e fatos relevantes à comunidade. Ser reconhecido é importante e nós, enquanto Câmara de Vereadores, queremos reconhecer através dessa moção de aplauso a esse grande projeto da TV Bandeirantes de Comunicação, que faz esse trabalho de acompanhar as políticas públicas que está sendo desenvolvida no nosso município. É um trabalho nacional, vale para todas as cidades do país e é um trabalho técnico de verificação de dados, dados oficiais e por ali no cruzamento dos dados se sabe onde realmente tem resultado. Muitas vezes é só barulho, não há um resultado efetivo, mas através desse cruzamento de dados, de estatísticas é possível saber onde realmente tem trabalho, onde há um progresso, um atendimento às necessidades sociais. Por isso foi criado esse prêmio que vai se manter e que vai dar um termômetro, um termômetro de desempenho administrativo, quem está realmente cuidando bem de cada cidade.